Olá, meus viajantes! Hoje, como vocês podem ver, o vídeo é um pouquinho diferente e eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha mala pra Orlando. Bom, primeiro de tudo, eu acho importante a gente falar que Orlando é uma cidade que a gente não vai pra ir toda... emperequetada. Existe essa palavra, emperequetar? A gente não vai toda arrumada, tem que ser roupa confortável pra gente ir pra parque, a gente anda muito, é uma viagem bem cansativa, então levem roupas bem simples, bem básicas. Claro que a gente gosta de se arrumar um pouquinho, mas nada demais, não levem salto, gente, por favor, não façam isso, não vão pra parque desse jeito, eu não sei se vocês vão a alguma festa, alguma coisa desse tipo. Mas vamos começar lá do começo. A minha roupa que eu vou pro aeroporto, a roupa do avião, pra mim tem que ser a mais confortável de todas. Dessa vez eu vou com uma calça que imita jeans, que ela é totalmente, tipo, leg, sabe? Mas bem confortável mesmo. Vou com uma blusinha normal, só que é importante sempre levar um moletom, uma blusa mais quente, porque o aeroporto, o avião em si, o ar-condicionado é muito forte e eu passo muito frio, então eu sempre levo uma blusinha junto, é bem importante essa dica. Muita gente fala isso pra criança, mas eu acho que não é só pra criança não, tem que levar pra gente também. Tá, agora vamos pras roupas lá de Orlando, vamos lá. Como agora é verão, né, a gente vai lá pra cidade, a gente vai conhecer o novo parque aquático, quero fazer várias coisas diferentes. A gente tem que levar sempre biquíni, botei alguns aqui já, e toalha de praia, maiô, o que vocês acharem melhor. Praia só se você for a Miami, porque Orlando é um pouquinho longe, mas também tá valendo. Mas levem biquíni, hotel tem, piscina, se você for ficar em casa como a gente, tem piscina privativa. Então é sempre bom dar uma relaxada depois de um dia cansativo aí. E agora, eu acho que isso aqui é bem básico, né, eu levo alguns shorts, porque é o que a gente usa durante todo o dia, lá tá muito calor. Blusinhas, claro que a gente não pode esquecer de levar blusinhas temáticas do Mickey, do personagem que você achar, é básico pra uma viagem a Orlando. E outra dica bem importante, é que assim como no avião, em Orlando, essa época do ano tá muito quente. Mas dentro das atrações fechadas, de shows, é muito frio, o ar-condicionado é muito forte. Então sempre tem que levar um casaquinho na mochila que você leva pro parque, na mala. Eu vou levar esse aqui, eu levo um jeans também, não precisa ser muito pesado. Se você for em atração de água, aconteceu isso comigo na última viagem. A gente foi pra atração de água, que tava super calor, saíam de lá encharcados. E depois a gente foi pra uma atração fechada, e daí tava o ar-condicionado estourando, assim, tava muito frio. Quase morri de frio com um short de gente pingando. Então é bom, às vezes, levar uma segunda roupa na mala, quando sabe que tem essas atrações, que você realmente sai pingando. Então é, essa é uma dica bem legal pra vocês. De sapato, como eu falei pra vocês, tem que levar coisa bem básica, bem confortável. Eu levo tênis, porque eu gosto de usar tênis, o meu pé é bem ruim, então tem que ser sapato realmente bem confortável. Eu gosto de usar rasteirinha também, então eu levo algumas rasteirinhas que são confortáveis. Tem esses sapatinhos, assim, que não molham, que é bom, porque em Orlando, essa época do ano, chove bastante. E uma coisa que salvou a gente na última viagem, que também tava calor, foi aquelas sandálias novas que tão se usando da Nike, da Adidas, sabe? Eu vou deixar uma fotinho delas aqui, porque eu não achei a daqui de casa pra mostrar pra vocês. Eu vou comprar uma lá, porque eu não queria comprar na viagem, que eu particularmente não acho bonito, mas foi o que salvou a viagem, assim. Ela é super confortável, super macia. Eu acho que vale a pena comprar pra usar lá, pra evitar se incomodar, porque realmente um sapato que dói em Orlando, a gente não tem como evitar não andar tanto na cidade. Então, tem que procurar o... é hora de procurar o que é mais confortável e não o que é mais bonito. Agora a gente vai fazer uma mágica aqui, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a nossa mala de mão. Pronto, a gente mudou a mala, tô com a mala de mão aqui. A mala de mão hoje, ela só pode ter 5kg. Tá tendo essa nova mudança aí nas regras de bagagem, ela vai passar pra 10kg, mas ainda não tá certo. Então assim, ó, a mala praticamente já pesa, sei lá, 2kg, 2,5kg, então a gente praticamente não consegue colocar nada na mala de mão. Mas eu acho que é muito importante levar, porque pode ter algum problema com a nossa mala despachada, pode ter alguma... Ela pode ser extraviada, pode botarem no voo errado, demorar 1, 2 dias pra chegar. Então é sempre bom tá prevenido. Coloca uma muda de roupa, um pijama, se quiser um sapato, eu não lembro porque eu já vou com um sapato confortável, então não me importo muito com isso. Mas o que eu mais queria falar pra vocês da mala de mão é que assim, ó, tem várias, tem algumas regrinhas de coisas que não podem ser levadas em mala de mão de jeito nenhum. Que se você levar, você vai perder no aeroporto, eles ficam lá e você não vai conseguir pegar de volta. E essas coisas são. A primeira delas é que você não pode levar líquidos com mais de 100ml. Uma garrafa de água tem mais ou menos 500ml, então você já não pode passar pra dentro da área internacional quando você for fazer a revista de bagagem com isso. Perfume, creme, desodorante tipo aerosol ou qualquer coisa aerosol não pode passar. E não importa, por exemplo, ah, o meu perfume tem 200ml, mas ele tá usado, então ele só tem 50, 100ml. Não, não importa. O que importa é o tamanho ali do frasco, a quantidade que vai tá falando na embalagem. Eles são bem rígidos com isso, então é bom ficar ligado. Também não pode, claro, itens explosivos, essas coisas assim. Itens que possam simular armas, tipo, coisas cortantes também. Tesoura de unha, alicate, essas coisas, nada podem ir na mala de mão. Então a gente sempre leva uma necessaire na mala pra ser despachada. Eu não mostrei pra vocês porque a nossa ainda não tá pronta. Que vai shampoo, desodorante, não precisa levar em grandes quantidades, porque a gente compra isso num Walmart. Assim que a gente chega já é praticamente a nossa primeira parada. Se você for homem também, lâmina de barbear... Se você for homem também, lâmina de barbear é tudo dentro da mala despachada. E o que você levar de líquido dentro da mala de mão, ela precisa ter naqueles saquinhos, sabe? Os ziplocs, como se fala assim? Ziploc é marca, né? Então, mas só pra... E assim, ó, as nossas malas normalmente vão bem vazias, porque a gente vai pra Orlando e é uma tentação. A gente quer comprar roupa, a gente aproveita que lá é barato e já vai usando na viagem. Então lá vem peças bem básicas pra combinar com outras coisas. E já vai usando o que você for comprando. Quando você voltar, com certeza a sua mala vai estar muito mais cheia do que ela foi. E a gente usa a mala de mão pra trazer itens que quebram. Por exemplo, canecas. Canecas com certeza tem que vir na mala de mão. Porque a mala despachada realmente no aeroporto eles não têm cuidado. Então eles pegam e jogam de qualquer jeito. Então é bem provável que seus itens venham quebrados. Itens eletrônicos também tragam tudo na mala de mão. Porque tem bastante caso de roubo nos aeroportos, o pessoal que manuseia a mala. Então tudo que você quiser trazer, independente de despachar ou não despachar, traga eletrônico na mala de mão e itens que quebram pra evitar esse prejuízo aí. Os líquidos que forem botar na mala grande também coloquem em ziploc ou alguma coisa assim. Porque se estourar, se tiver alguma coisa assim, não suja o restante das suas roupas. Então eu acho que essas são as minhas principais dicas. São as principais regrinhas que a gente usa. Não esqueçam também de sinalizar a mala de vocês. Botem um monte de fita, adesivo e o que vocês quiserem. Pra na hora da esteira você identificar a sua mala, não ter problema de mala trocada. E em questão a remédio, eu sou bem hipocondríaca. Então a gente leva tipo uma farmácia pra quando a gente vai viajar. Mas é bem importante você ficar ligado no que precisa de prescrição médica, o que não precisa. Eles podem pedir alguma receita pra vocês. Então dá uma olhadinha nos remédios que vocês forem levar, o que vocês estão acostumados a usar aqui. Porque não é sempre que a gente vai encontrar o mesmo medicamento lá. Eu tenho alergia a alguns medicamentos, então eu já prefiro levar tudo do Brasil. Mas é bem importante ficar ligado nessa parte também da autorização médica. Então pessoal, agora as nossas duas malas estão prontas. A gente tem direito a mais uma, como vocês sabem, né? Pode levar duas grandes despachadas e uma pequena. Mas como a gente vai pra Orlando, né? Comprar aquela coisinha que vem com uma mala a mais, compra lá. A gente tá indo pra Orlando amanhã, então se inscrevam aqui no canal. A gente vai mostrar toda a nossa viagem, o nosso dia a dia, como é que é uma viagem pra Orlando. Se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Um beijo e uma boa viagem!